É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Tanto que eu fiz, tanto que eu te amei Foi tantas mentiras que eu me decepcionei Hoje as mulheres tão que tão, e hoje eu tô como Hoje eu tô solteira, por isso tô baladeira Meti o pé na mão, não tô de brincadeira Resolvi sair, dançar tudo a noite inteira então Desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena Desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena De frente pro paredão, eu instigo a multidão então Desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena Desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena Não deu valor, perdeu O mundão girou, não deu valor, perdeu O mundão girou, tu não deu valor O mundão girou, agora perdeu Tanto que eu fiz, tanto que eu te amei Foi tantas mentiras que eu me decepcionei E hoje eu tô como Hoje eu tô solteira, por isso tô baladeira Meti o pé na mão, não tô de brincadeira Resolvi sair, dançar tudo a noite inteira Então, desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena Desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena De frente pro paredão, eu instigo a multidão então Desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena Desce loirinha, desce ruivinha, crema um dia morena Não deu valor, perdeu, o mundão girou, não deu valor, perdeu O mundão girou, tu não deu valor, o mundão girou, agora perdeu Valeu DJ Breno, Boladão, tamo junto Hoje as mulheres tão que tão E aí DJ Breno, é o Breno Boladão, cara